Senhor, me levanta como o Davi na geração pra tocar de novo a arpa com som tempestade sendo desfeita no poder quando tua glória começa a descer Senhor, me levanta como o Davi na geração pra tocar de novo a arpa com som e ver tempestade sendo desfeita no poder quando tua glória começa a descer me enche de um som, me capacita agora derrama o teu espírito, vem sem demora eu não acredito que se acabou o tempo de valência que gigantes derrotou me enche de um som, me capacita agora derrama o teu espírito, vem sem demora pois eu não acredito que chegou o fim de uma geração que olha e move o céu eu preciso que o meu coração seja igual de Davi que te obedece, que te adora que tenha coragem, que marque a história que se arrependa, que mova o céu que tenha fé, que tenha fé, que tenha unção de novo a arpa com som, me enche de um som, me capacita agora, derrama o teu espírito, vem sem demora eu não acredito que se acabou o tempo de valência que gigantes derrotou o tempo de valência que gigantes derrotou me enche de um som, me capacita agora derrama o teu espírito, vem sem demora pois eu não acredito que se acabou o fim de uma geração que olha e move o céu eu preciso que o teu coração seja igual de Davi que te obedece, que te adora que tenha coragem, que marque a história que se arrependa, que mova o céu que tenha fé, que tenha unção que seja fiel que seja fiel Senhor, me levanta como Davi na geração Pra tocar de novo a harpa com o som Pra tocar de novo a harpa com o som